Sabe aquele ditado de Mente Vazia, Oficina do Diabo? Pois é, teve cabra levando ao pé da letra e inventou de ser flex, mexer com mecânica e também com tráfico. Aí você já viu no que deu, né? 30 quilos de maconha, meu amigo, foi tudo apreendido. E um novo preso já está aqui, ó, na resenha do Def Alerta. É novo preso, né? Vem cá. Ô Danilo! Cadê? Você aperta o pé na minha tela que eu quero ver aqui de perto. Esse flagrante foi feito depois que policiais militares do GTOPE 22 receberam informações de que um traficante aqui de Ceilândia estava agindo em Taguatinga. A equipe foi até o local apontado pelo denunciante, uma oficina mecânica que fica na QNO 16. Vocês acabaram confirmando tudo o que foi passado, né? Foi isso. O pessoal lá da QNL e os moradores, acho que inconformados já com essa situação recorrente lá, desse traficante já conhecido lá na área, vendendo droga lá, nos informaram que provavelmente ele estaria administrando uma boca de fumo aqui na área da Ceilândia. Nós nos deslocamos até o local lá com as outras equipes do GTOPE 22, pedimos apoio para o GTOPE 30 aqui também, que conhecem aqui a área. Quando nós chegamos lá, nós encontramos dois indivíduos. Fizemos a abordagem no bolso de um que disse ser o proprietário da oficina, tinha uma pequena quantidade de maconha. Perguntamos para ele se tinha mais alguma coisa de ilícita na oficina dele, ele informou que tinha umas munições que ele tinha adquirido já há algum tempo e uma quantidade de droga que seria para uso. Nós passamos a fazer revista lá do local, encontramos uma grande quantidade de um pó branco, que aparentava ser cocaína ou insumo utilizado na fabricação da cocaína, e dez munições de calibre .32. Tinha um quarto, um cômodo que dava acesso a esse local, e lá dentro desse cômodo nós achamos uma grande quantidade de maconha, dinheiro, balanças de precisão, faca, papel filme, todos os petrechos aí utilizados no tráfico de drogas. No total foram apreendidos quase 30 quilos de maconha, 10 mil reais em dinheiro, munições de revólver calibre .32, além de uma substância que pode ser cocaína. Duas pessoas foram conduzidas e apresentadas aqui na 24ª DP, uma foi liberada, já a outra que se apresentou como sendo a dona da oficina, é um homem, ele tem 38 anos, já tem passagem por tráfico de drogas, e qual foi a justificativa dele? Ele disse que ele estava passando por uma situação difícil aí, tinha duas filhas, dois filhos pequenos para criar, e resolveu vender essa droga. E é uma ocorrência que demonstra como é importante o envolvimento da comunidade com o trabalho policial, né? Sim, é o policiamento com inteligência, inteligência no sentido de utilizar a comunidade como informação, ele é muito importante. As maiores ocorrências que nós pegamos aqui, no GTOPE 22 especificamente, é quando a comunidade interage e faz denúncia. E esse criou uma forma para tentar dificultar a ação policial, que foi criar uma oficina de fachada e agindo em outra área, o que também não adiantou. É, não adiantou. Quando a população interage com a polícia, aí não tem artifício que seja suficiente para o camarada consegui-lo de briar. Tá aí, a ação do GTOPE 22, o resultado, um traficante preso que levou um prejuízo que pode chegar a uns 40 mil reais. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta é muito mais conteúdo.